tudo bem pessoal tudo bem reverência reverência muito obrigado pelo carinho por tarem se inscrevendo no canal do farido até a pé nós iremos para o que der e vier mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver daqui a pouco em 10 e 15 da noite horário de boate mas fazer o que faz parte né depois tem live a live hoje começa já amanhã a live de hoje começa amanhã começa meia noite 15 a live do farido e hoje tem surpresa na live do farido tô esperando vocês tô esperando vocês o que é isso Gimo qualidade comprovada KTO.com KTO.com tem uma série de combinações para você brincar para você se divertir para você apostar KTO.com eu já fiz minha fezinha lá no Grêmio hoje vamos de novo vamos para cima vamos para cima com pés no chão com pés no chão Etilux mais de 6 mil produtos Etilux 6 mil produtos showroom em São Paulo e Porto Alegre Grêmio está definido Grêmio está definido pelo técnico Roger treino foi fechado foi secreto mas você sabe a gente tem as fontes da gente que a gente cultiva muitos anos então o time está confirmado o time está definido joga Tiago Santos eu botaria o Gabriel Silva eu já disse para vocês botaria o Gabriel Silva o time deve ter Ferreirinha no banco porque o Ferreirinha teve lesão 2 e não lesão 1 então Ferreirinha no banco e acho até que se não for preciso Ferreirinha vai ser poupado por uma possível final que tudo se caminha para isso para o Grêmio ser finalista do campeonato ganho para enfrentar o Ipiranga o Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas o Ipiranga qualquer um dos dois adversários são muito fortes e tem muita tradição no interior do estado o time do Grêmio nota aí é Breno é Rodrigues é Jeromel é Bruno Alves e é Nicolas essa é a zaga a zaga não mexe o meio campo Vila Sante está na seleção Paraguai isso é um absurdo Paraguai não tem nenhuma chance na eliminatória e não liberou o jogador tem que ter força política força política na Comebol o Grêmio tinha na época de Fábio Koff na época de Luiz Carlos Silveira Martins o Grêmio tinha o Grêmio hoje está sem força política na Comebol meio campo Thiago Santos eu botaria Gabriel Silva mas Thiago Santos Lucas Silva Vitelo e Campas liberado flutuando Campas gastando a bola nos últimos jogos e o ataque Elias e Diego Souza Elias e Diego Souza o Ferreirinha sendo uma opção para o banco e o Grêmio espera colocar 50 mil pessoas foi conversado individualmente a bastidores bastidores com cada jogador para que o Grêmio tenha muito respeito pelo adversário muito respeito pelo adversário que o Grêmio tenha pés no chão que o Grêmio tenha serenidade que o Grêmio jogue o futebol jogado no Beira Rio no último sábado e que o Grêmio em momento algum pense que já está decidido entre em campos como se estivesse zero a zero isso foi colocado pelo Roger né pelo Roger a cada um dos jogadores para conscientizá-los de que no futebol tudo pode acontecer então tem que ter responsabilidade tem que ter serenidade e mais do que isso tem que ter pés no chão então isso foi passado para os jogadores e por fim pulou da barca de novo é pulou da barca de novo estão dizendo que tem lesão do quadril mas o Kahneman jogou um ano com o quadril todo esfarelado aí sentiu uma dor no quadril e tá fora do Grenal que despedida melancólica do ídolo colorado né que se despede no galchão pedindo para não jogar o Grenal dor no quadril será responde aqui ó será que foi dor no quadril ou essa dor no quadril tem outro nome não sei se for dor no quadril que se recupere logo Deus no comando sempre não se briga nunca com a notícia termina lá o jogo e começa a live meia-noite 15 meia-noite 15 meia-noite 15 tô esperando por vocês